Oi turminha, que bom estar com vocês mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula de hoje com português. Eu quero que vocês organizem o material de vocês, peguem o caderno de português da aula passada. Vocês lembram que eu passei uma atividade sobre o X e o CH, a ortografia? Nós vamos iniciar fazendo a correção daquela atividade. Coloquem próximo a vocês, peguem o material de português, o livro de português, o caderninho de português da atividade da aula passada e caligrafia, que nós também vamos ter aula de caligrafia hoje. Vamos começar com a correção da atividade do dia 11 de maio, atividade do caderno, palavras com X e com CH. Eu vou colocar aqui, na tela, para que vocês possam observar. Vamos lá. Oi, vamos fazer a correção? Complete as palavras com X ou CH. X, xarope, com X, enxoval, X, cochicho, CH, chaleira, CH, bexiga, X, caixote, X, mochila, CH, chuva, CH, engraxate, X, fechadura, CH. A questão 2 é para você pesquisar no dicionário quatro palavras escritas com X e quatro com CH e fazer a leitura do significado de cada palavra. Essa questão, quando nós voltarmos para a escola, eu vou corrigir individual o caderno de vocês. Então, agora, vamos continuar nossa aula com o livro de português. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 60 e 61. Então, início da unidade, a unidade 2. Baú de histórias. Vamos iniciar a unidade 2. O nome da unidade 2, baú de histórias. Coloquem aí na página 60 e 61. Eu quero que vocês observem a imagem. O que está acontecendo nessa imagem? Vocês acham que essas crianças estão em que local? A leitura faz você viajar na sua imaginação, conhecer novas palavras, conhecer determinados assuntos. Então, aí, as crianças, elas estão em uma livraria. E elas estão lendo, as crianças que estão no sofá, e pegaram o livro para fazer a leitura e começaram a imaginar as coisas do livro. O que está saindo do livro? Quais os objetos que estão saindo do livro? Observem aí detalhadamente essa imagem. Eu vou colocar para vocês aqui, para que nós possamos acompanhar melhor. Mas antes, eu vou colocar para vocês a agenda, ok? Vamos verificar a agenda de hoje. Livro Marcha Criança, páginas 60 a 64. Nós vamos fazer na aula de hoje. O APC, atividade de casa, página 65. Que nós vamos fazer a correção na próxima aula de português. E caligrafia, páginas 38, 40 e 41. Vamos fazer durante essa aula. E a página 39, APC, para casa. Na próxima aula, faremos a correção. Coloquem o livro nas páginas 60 e 61 e vamos continuar a observar a imagem. Bem, essas crianças aí, elas estão em uma livraria. Elas estão observando os livros, imaginando o que está acontecendo nos livros. Vamos colocar aí. Observem que do lado, na página 61, tem algumas perguntinhas. Que nós vamos ver agora, aqui na tela. Baú de histórias. Entre nesta roda. Onde estão as crianças da cena? E o que elas estão fazendo? Eu já fiz essa pergunta para vocês. Vocês acham que elas estão aonde? Elas estão em uma livraria. Em determinadas livrarias, você pode chegar, pegar o livro, ter um espaço reservado para leitura. No caso de uma biblioteca, você pode ir, escolher também, fazer a leitura. Pode pegar o livro emprestado e devolver depois. O que significam as imagens que saem do livro? Elas estão lendo e elas começam a imaginar. Sai barraca, sai o gato, sai coroa. É porque elas estão imaginando a história que elas estão lendo. Você gosta de ler ou prefere ouvir histórias? Hein? Eu tenho certeza que os dois. Ler é muito bom e ouvir histórias também é muito legal. Nós vamos ver também, no quadrinho rosinha, que tem abaixo do verde, o que nós vamos estudar nesta unidade. Nós vamos estudar acento agudo e circunflexo, tio e cedilha, sinais de pontuação, emprego da vírgula, substantivo comum e substantivo próprio, substantivo singular, substantivo plural e substantivo coletivo. É o que nós iremos estudar nesta unidade 2. Mas hoje nós iremos estudar o texto. Vamos conhecer um texto. Um texto bem legal. Coloquem o livro de vocês na página 62. Que texto será que nós vamos encontrar na página 62? Vamos colocar? Coloquem lá na página 62. Vamos lá. Leitura. É a primeira leitura da unidade 2. Vem uma perguntinha, dizendo assim. A pergunta diz. Quem você espera que seja o personagem principal? Quando você lê o título, o título é o gato de botas. Quando você observa a imagem, quem você acha que é o personagem principal da história? A ilustração, ou seja, o desenho, está pista sobre os demais personagens do texto? Quando você observa a imagem, você consegue identificar quem são os outros personagens do texto, além do gato de botas, que é o principal personagem. Então, para que nós possamos entender melhor essa gravura, essa imagem, eu vou começar a fazer a leitura com vocês. O nome do texto é o gato de botas. Era uma vez um pobre moleiro que tinha três filhos. Quando ele morreu, deixou para o filho mais velho o moinho, para o do meio o burro e o mais novo coube apenas o gato. O pobre rapaz pensou em voz alta. O que é que eu vou fazer com o gato? Para a surpresa dele, o gato falou. O gato respondeu. O que foi que o gato respondeu? Dê-me um par de botas e um saco, e eu o transformarei no mais minha aventurada dos três irmãos. O rapaz achou estranho aquele gato falar. Mas, como não tinha nada a perder, resolveu obedecer. O gato calçou as botas e saiu para caçar coelhos. Caçou dois coelhos bem gorduchos, bem fortes. Colocou no saco e correu para o palácio do rei. Esse gato é sabido, hein? Chegando lá, o esperto gato disse ao rei. Majestade, aceite este presente do meu amo, o Marquês de Carabás. O rei adorou o presente. Porém, não conhecia esse tal Marquês. Não o conhecia. Nas semanas seguintes, o gato enviou mais presentes ao rei. Perdizes, faisões, lebres. Aí, um dia, o rei lhe disse. Gostaria muito de conhecer esse amo tão gentil. Esse seu dono tão gentil. Nesse dia, o gato ouviu dizer no palácio que o rei faria um passeio à margem do rio com sua filha, que era muito famosa pela sua rara beleza. Rapidamente, o gato pensou em uma estratégia para que o rei conhecesse o seu dono. E aí, o que foi que ele fez? Rapidamente, o gato avisou ao seu dono e ordenou. Vamos até o rio. Tire suas roupas, entre na água e aguarde minhas ordens. E aí, o que será que aconteceu? Vocês vão continuar a leitura para descobrir o que aconteceu. Será que o gato conseguiu fazer com que o rei conhecesse o marquês? Será que o dono dele conseguiu ficar com a princesa? Conseguiu casar com a princesa? Como será que o gato e o seu dono se saíram nessa história? Será que tem um final feliz nessa história? Eu vou dar um tempinho para que vocês leiam o final da história e descobram o que aconteceu. Ok? Aí, quando vocês finalizarem essa leitura, o final da história, vocês vão fazer a atividade da página 64, por dentro do texto. Quando descobrirem o final da história, dá um pause no vídeo, façam a tarefa. A tarefa são perguntas relacionadas ao texto. Mas a correção nós faremos aqui, nesta aula. Terminem a leitura. Bem, eu tenho certeza que o gato e o seu dono Marquês de Carabás se saíram muito bem nessa história. Os dois tiveram um final muito legal, bem felizes os dois. Saíram muito bem nessa história. Nós vamos agora corrigir o texto, página 64. O texto não, as perguntas relacionadas ao texto, por dentro do texto. Questão 1. Por que o nome do conto é o Gato de Botas? Eu coloquei aqui uma resposta, mas é claro que se você não colocou com essas palavras, não tem problema. Porque o Gato é o personagem principal do conto, da história. Questão 2. Qual é a herança que o moleiro deixou para os três filhos? O pai, quando faleceu, colocou, deixou para os três filhos, cada um recebeu uma herança. A resposta. Um recebeu o moinho, o outro o burro e o outro o gato. Qual dos dois filhos ficou com o gato? O filho mais novo. Quem ficou com o gato foi o filho mais novo. Questão 4. Como o gato apresentou o seu dono ao rei? O gato disse que o dono dele era quem? O Marquês de Carabás. Uma pessoa muito importante. Questão 5. Quais são os outros personagens que aparecem no conto, ou seja, na história, além do gato e do Marquês de Carabás? Também na história aparecem o rei, a princesa e a filha dele. Questão 6. Complete as frases usando as características dos personagens mostradas abaixo. O moleiro, que era o pai, ele era o quê? Ele era muito pobre. O Marquês de Carabás era o quê? Gentil. E o gato de botas era muito esperto. Coloquem agora na questão 7. Que animais o gato de botas deu de presente para o rei? Converse com o colega. O livro dá sugestão para você fazer essa resposta conversando com um amigo. Mas aí eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar. O gato deu para o rei coelhos, perdizes, fazões e lebres. Coloquem agora o livro na página 65 para casa, que eu vou explicar para vocês. Como é que vocês vão fazer? A questão 8. Ele pede para que você numere os fatos de acordo com a história. Agora, a questão 9, para você fazer um desenho para ilustrar a parte da história que você mais gostou. E escrever nas linhas abaixo o trecho que você desenhou. Digamos que você gostou mais da parte que o gato levou o coelho. Aí você vai desenhar essa parte e vai escrever. A parte que o Marquês de Carabás conhece o rei e a princesa. Aí você vai desenhar essa parte e vai escrever. Vamos agora... Esse texto é bem legal. Gostei dessa história. E o gato é bem sabido, hein? Bem inteligente. Eu quero agora que vocês peguem a caligrafia. Organizem aí. Coloquem a caligrafia. A caligrafia vocês vão colocar na página 38. 38 para a classe. 39 casa, que eu explicarei aqui. 40 e 41 para a classe. Nós vamos fazer agora durante essa aula. Peguem o livro de caligrafia e coloquem na página 38. Lá na caligrafia, nós iremos estudar os acentos agudos e circunfletos. Nós vamos conhecer esses acentos e em que palavras eles aparecem. Coloquem aí o livro na página 38 da caligrafia. Vamos lá? Aí na caligrafia você vai encontrar uma pequena explicação sobre o acento agudo e circunflexo. Algumas palavras em língua portuguesa recebem acento para indicar a sílaba tônica. Lembram sobre sílaba tônica, nossa primeira aula? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Ela pode estar acentuada ou não. São os acentos agudo e circunflexo. Os acentos são colocados somente sobre as vogais. As vogais. A, E, I, O, U. Os acentos, somente os acentos são usados em vogais. Acento agudo, exemplo, picolé, café. Acento circunflexo, metrô e bebê. Vocês farão agora a página 38, porque a página 39 vai para casa. Eu vou explicar aqui a página 39 Coloque aí na página 39 A questão 3 diz assim Circule as sílabas Tônicas das palavras do quadro Depois Distribua as palavras nas colunas De acordo com a classificação Vocês vão encontrar umas palavras no quadro As palavras difícil Gibi Binóculo Benson, freguês e estômago Vocês precisam circular A sílaba tônica e depois Distribuir nos palavras Quem é oxítona, quem é paroxítona E quem é proparoquicítona Lembrando que A sílaba tônica quando é a última Ela é uma Ela é uma oxítona Quando a sílaba é a penúltima Ela é uma paroxítona E quando a sílaba é a Antipenúltima, ela é uma proparoquicítona Eu tenho certeza Eu tenho certeza que todos vocês já aprenderam esse conteúdo Questão 4 Copie apenas o grupo de palavras proparoquicítona Vocês vão encontrar três quadros com algumas palavras Mas só vão escrever As palavras proparoquicítonas Na nossa próxima aula Nós faremos a correção da atividade casa Vocês vão agora Realizar a página 38 A página 40 e 41 da caligrafia Pausem o vídeo agora Pra vocês poderem realizar com calma essa atividade E logo após Continuem com a correção Ok? Tenham certeza que vocês vão conseguir fazer Todas as questões corretas E agora Vamos lá para a correção Página 38 Questão 1 Observe as figuras E copie as palavras do quadro No lugar correto Aí tem a gravura da manga E do mangá Aí a frase fica assim Manga Manga não é mangá Metro não é metrô Vocês perceberam que apenas com o acento A palavra muda o sentido? Questão 2 Copie as palavras do quadro Nos lugares indicados Tem um quadrinho com três palavras Qual palavra você colocou no acento agudo? Quem colocou café? Ótimo Nota 10 Acertou Quem colocou bebê no acento circunflexo? Parabéns Acertou também E quem colocou sem acento A palavra pastel Também acertou Parabéns para todos vocês Todos vocês acertaram Tenho certeza Vamos agora Continuar nossa aula E fazer a correção das páginas 40 e 41 Lá nas páginas 40 e 41 Tem assim Brincando e aprendendo Tem uma imagem com alguns gatinhos Aí a questão diz o seguinte Siga as pistas abaixo E descubra o nome de cada gato Escreva-os no final da página seguinte Você vai observar E vai escrever na página ao lado Bela, Cristal e Ziza tem fita no pescoço Cristal e Fofo estão no banco Bela e Fofo olham para o passarinho A ordem que você precisaria ter colocado é a seguinte Lembrando que na correção você vai colocar o Czinho do lado que acertou Se você por um acaso não acertou Não tem problema Apague e faz a correção junto comigo Vamos agora Olhar novamente a nossa agenda Para que vocês possam lembrar as páginas Que vocês precisam realizar Vamos lá Agenda Acê, Livro Marcha Criança Das páginas 60 a 64 APC, página 65 Correção dessa página na próxima aula Caligrafia 38, 40 e 41 E o APC de caligrafia página 39 Correção também na próxima aula Então, meus amores A nossa aula de hoje chegou ao fim Um bom dia para vocês Muita saúde, tudo de bom E um beijo no coração de todos vocês E até a nossa próxima aula Um beijo bem grande E um beijo no coração de todos vocês E um beijo no coração de todos vocês E um beijo no coração de todos vocês